Olá, a parte de Jesus para todos vocês. Então hoje nós vem com essa receitinha aqui de sonho, receitinha caseira, feita aqui com a família, com os netos, com as filhas, que estão aqui de férias. Eu aproveito esse tempo de férias para estar fazendo essas guloseimas para meus netos, para minhas filhas, porque para fazer assim grande quantidade, porque para fazer só para mim, mas meu velho é ruim, né? Então vamos para a receita. Aqui na nossa receita nós vamos usar 400 ml de leite integral, né? As meninas que estão fazendo, eu estou só orientando. Uma colher de fermento para pão, bem cheio, né gente? Bem generoso, né? E vamos colocar aqui, olha, quatro colheres bem cheias de açúcar nesse leite morno. Lembrar que é sempre o leite morno, para ajudar assim na reação do crescimento mais rápido. Aqui hoje está frio, pode colocar esse restinho de açúcar, né? Que é umas quatro colheres, eu gosto dele mais docinho. Colher bem cheia, né? De quatro a cinco colheres é o suficiente. Ok. Agora aqui vai mexer. Mexer, mexer, mexer bem. Para misturar esse açúcar e dissolver esse fermento nesse leite morno. Para o fermento começar a reagir. Mas enquanto ela mexe aqui... Ah, primeiro ela vai colocar, onde eu falava, vou colocar as quatro gemas. Vamos colocar as quatro gemas de ovo aqui. E vamos... As claras nós não usamos não. Uma pitadinha de sal, né? Uma pitadinha de sal. E vamos mexer, vamos mexer, 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 mexer. Agora nós vamos colocar uma colher cheia de margarina ou manteiga, né? Ela está colocando aí uma colher de margarina e ela vai mexer, bem mexida aí para incorporar bem esses ingredientes. Agora sim, se você gosta dessas receitas fáceis, baratas, fáceis de fazer. Receitinha que você pode estar aí fazendo com sua família, com seus filhos, com seus netos. Dá uma vasculhada aí no canal que tem muitas dessas receitinhas fáceis. Aqui no canal eu só faço receita fácil. Eu não gosto de fazer receita difícil. E cara, muito menos. Tem que ser fácil, gostosa e barata. Não é mesmo? Então se você gosta, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Deixe seu joinha para fortalecer aí o canal, né? E faz aquele comentário bacana para mim saber que você esteve por aqui. Ok, meu povo? Então aqui ela está batendo, 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 vai batendo com fuê. Para dissolver bem, para a gente poder estar aí acrescentando aí a farinha de trigo, né? A farinha de trigo. Essa quantidade de líquido, ela vai um quilo de farinha de trigo. Tem umas farinha de trigo que pega mais umidade, outras menos, né? Mas essa marca aqui que eu estou usando, e ela, olha, tem gente até filmando também, não é só eu? Para colocar aí nos status, né? Ela vai pegar um quilo aqui. Com certeza vai pegar um quilo. Ok? Vai misturando aos pouquinhos para ficar mais fácil, não ficar aqui cheio de grumo. E agora é mão na massa mesmo. Vamos colocar a mão na massa. Aqui minha filha Cecília, né? Ela tem um canal aí também, Espaço Cecília, no YouTube. Ela mostra muita coisinha de beleza aí. Dá uma conferida aí, para conhecer o canal dela também. Ok? Aqui elas estão fazendo as bolinhas, para a gente poder levar para a fritura, né? Levar para a fritura. Aqui já no óleo, coloquei aqui na fritadeira, ó. Um óleo que ele está aquecido, mas não fervente. Você tem que colocar num óleo assim, que ele está quente, mas não fervendo, para poder cozinhar essa massa por dentro, para não ficar aquele sono com o miolo cru, né? Aqui já fritou, já tiramos da gordura e já rechearam com esse cremezinho aí de gema de ovo com maisena. Olha aí. Se você quiser, fica aí até o final, que eu vou deixar a receitinha desse creme bem aí, as quantidades. No final desse vídeo, para você estar aí fazendo, para colocar nos seus sonhos. E outras receitas também, fica muito bom. Ok? Aqui os sonhos já recheados. Já no jeito de comer, as crianças já comeu a primeira leva que foi recheada, já comeram. Né? E aqui já estamos fritando outras, mas as últimas, né? Deu bastante, dá bastante sonho. Um quilo de farinha, dá bastante sonho. Então, faça aí com seus netos, com sua família, porque é muito bom a gente estar aí cozinhando e interagindo com nossos filhos, com nossos netos, fazendo essas delícias. Ok? Então, aqui você vai peneirar quatro gemas, né? Quatro gemas de ovo. Você vai usar 400 ml de leite, quatro colheres de açúcar, né? E vai usar quatro colheres de amido de milho. Primeiro você vai peneirar essas gemas, tirar essas películas. Você vê que é muita mão aí. Juju, a Cecília, a Jace. Todo mundo ajudando. E por que gosta? Todos eles gostam de estar participando, né? Peneirou essa gema aqui, você vai levar com a panela para o fogo com 400 ml de leite, quatro colheres de maisena e quatro colheres de açúcar e vai mexer. Quando estiver bem aquecido, você vem com a gema devagarinho para colocar, para ficar, para cozinhar, né? Não ficar mau cheiro de ovo, cheiro de ovo. Ok? Aqui eu vou colocar a gema devagarinho, a gente está colocando. E para a gente finalizar nosso creme, está pronto para rechear e para comer. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado muito dessa receita. E se gostou, deixa aí nos comentários, faça aí na sua casa. Para você estar recheando aí os seus sonhos, o seu bolo, as suas comidinhas aí para os seus netos. Ok? Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz.